Pois é, é isso aí mesmo que você viu, nós temos agora mais uma atualização do King Legacy E essa atualização adicionou a fruta do Eustace Kid, a fruta do magnetismo Eu vou mostrar ela aqui pra vocês, não foi só isso que veio no jogo, tivemos várias coisas que mudaram E no decorrer do dia eu vou postar mais assuntos sobre King Legacy, vou postar mais vídeos sobre o assunto King Legacy, tá certo? Mas em resumo, a gente tem aqui no jogo agora essa parada aqui, um blacksmith, um ferreiro Bom, eu achei um pouco suspeito de onde eles tiraram essa ideia, né? Mas a gente consegue aqui Longa Evos, a gente consegue upar, dar mais damage, tem que pegar aqui os itens Bacana, né? Ok Tivemos mudanças também em dois estilos de luta, foi o estilo de luta Electro e também o Warrior Kung Fu Que eu também vou mostrar pra vocês mais tarde, certo? Nós temos mudanças aqui no jogo, no sistema, por exemplo A gente não tem mais aquele negócio de salvar spawn point, igual o Bloxfruits E também quando a gente reseta, faz esses efeitos estilo Sao aí, que o Bloxfruits também já fez, né? Tudo bem, não vou julgar nada aqui, quem sou eu pra julgar alguma coisa? E agora, uma coisa que eu queria há muito tempo Raças! Pois é, você tá vendo aqui, ó? A gente tem asinhas agora, essa aqui obviamente é a asa dos Skypiea, você consegue mudar aqui Comprando por Robux, deve ter algum NPC que deve fazer isso também pra você E temos agora raça humana, padrão Acho que a raça humana foi a primeira que teve Temos Mink, temos Fish e temos Skypiea Cada um tem os seus benefícios, o Mink corre mais rápido, o Skypiea pula mais alto Fish deve ter alguma coisa envolvendo água E também temos o humano que tem um teleporte, algo assim, acho que é mais soru Algo assim, certo? Eu vou mostrar pra vocês tudo hoje Além disso, temos também raça V2 Bom, o que eu quero ver aqui mesmo é a comandomia do Lau Temos aqui, ó, se liga Gatling, Magnetoid, Magnetismo Cage, várias skills O level cap mudou, aumentou, agora tá 4.750 Vamos ver então essas habilidades, cara Vou ativar aqui o Haki, porque eu tô curioso Será que a gente consegue usar o Haki nesses negócios? Nesse poder da fruta? Então, Gatling Magnetoid, mandei Uou, caraca, cara, que que é isso? É uma metralhadora? 15 mil, caraca, dá muito damage, cara Dá muito damage a gente usar aqui de novo Nó, gostei dessa skill Da hora A comandomia aqui do Kid ficou da hora, mano Que skill top E eu acho que existe no anime Ele faz um negócio desses, né? Toma pipoco, maluco Manda Quentão, quentão, quentão Da hora, gostei, gostei mesmo Magnetismo Cage Vamos mandar isso aqui pra ver E manda Uou Caraca, a gente fez aqui uma... Uma prisão com o maluco E... pera aí A gente consegue... não Ô, louco, cara A gente combou aqui Os... as duas skills Prendendo o cara E depois Marcetamos ele No bom sentido Certo Dual magnetize Quero ver esse daqui, cara Ô, louco É a mãozona É a mãozona, cara É a mãozona Que da hora Manda Ah, a gente lança Eu pensei que ia dar um tapão Sabe? Uma palma Mas não A gente lança, né? A gente pega e lança Eu lembro se o Kid faz isso Mas tudo bem Manda Lançamos Não pegou por algum motivo É... Que eu não sei explicar Beleza Então toma um Cage aí Prendemos E agora a gente vem aqui E manda esse ataque Tome Usei Ainda a gente pode mandar esse daqui, cara Ele fica um bom tempo preso aqui Dá pra gente apelar, cara Dá pra gente, tipo Prender ele Com o Cage E mandar skill de akumonomi De, bom De suor De estilo de luta E por aí vai Épico Gostei Superior Não sei o que Vamos ver esse daqui Ô, louco É a mãozona, cara Que épico, cara Ficou legal Os raios aqui saindo E vai Agora sim É um tapão É uma palmada No chão louca Então a gente manda esse Manda esse Beleza Cara, gostei A fruta do Kid aqui Ficou muito top, véi E tem o Giant Magnetismo Vamos mandar esse daqui pra ver O que que isso aqui faz Mandei Ah, é um Shibaku Tensei da vida De metal, né De lixo De tranqueira Legal também Gostei dessa skill Mas eu acho que podia dar mais damage Ou eu tô maluco, cara Poxa, esses NPCs aqui Eles são nível 2250 E a gente dá muito pouco damage Aqui com as skills Eu achei que podia dar um damagezinho melhor, né Por exemplo A skill Ultimate O Giant Magnetismo Vamos ver quanto damage vai dar nesses caras aqui Naquele NPC 25 mil aqui Não sei se acertou um ou dois Mas, pô Arrancou Um pouco mais da metade Pô, me tinha deixado no vermelho, cara Pelo menos contra esses caras aqui Tudo bem Não sei Comenta aí se você acha que ela tá balanceada ou não Pô, eu gostei demais das skills aqui Também comenta aí Qual foi a tua preferida Eu gostei muito Dessa aqui da mãozona Que é da hora pra caramba, cara Olha aqui Se liga Épico demais Não tem jeito Vai Certo O V também é muito legal Essa mãozona gigante aqui é épica Vai E também o Magnetismo Cage Com certeza A gente poder prender o cara Ah, mas agora a gente errou o negócio, né Aí complica Essa metralhadora aqui também não tem jeito Épico pra caramba Pô, gostei demais aqui Dessas skills Não foi só isso que mudou Nós tivemos mudanças também Nas Akumanomis, né Algumas Akumanomis aqui Tivemos mudanças no sentido de Mudou pra pior, ao meu ver E outros que mudaram pra melhor Como que foi a mudança pra pior? Eles removeram algumas skills de algumas frutas Se eu me lembro bem A Mochi teve uma skill removida Se eu me lembro bem A Tori teve uma skill removida, né A Fênix teve uma skill removida E frutas que mudaram pra melhor Foi Bombe A Bombe teve um rework Teve também mudança aqui Na gravidade Teve mudança na fruta da gravidade E teve mudança também na spin E teve mudança na fruta do veneno A fruta do veneno mudou A versão sem a wiki E a versão com a wiki O restante foi tudo na versão padrão Certo? Então eu vou tentar pegar tudo isso Durante hoje Durante o dia E trazer aqui em vídeo Pra vocês Então fiquem ligados no canal Você que não é inscrito Se inscreve Tá certo? Que eu vou tentar cobrir Todo esse update aqui do King Legacy Que é um jogo que eu curto muito Então fica ligado no canal Que hoje tem mais Que hoje tem mais um jogo que eu vou tentar pegar tudo isso Que hoje tem mais um jogo que eu vou tentar pegar tudo isso